Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia de hoje eu vou dar na igreja Safira Isso aqui eu vou estar falando baixo e rápido porque tem um amigo Só vou jogar água, vai demorar um bocadinho porque ela está com muito calor, coitada Eu também Bom, na igreja, sejam bem-vindos Eu também 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 Eu também